Olá pessoal, como é que vocês estão? Espero que muito bem. Conforme prometido, vou criar aqui um vídeo explicativo sobre as novidades acerca do Orthogon Blender, que é o add-on de planejamento de cirurgia ortognática, certo? E vou fazer umas demonstrações aqui principais, não vou explicar tudo de novo, porque a gente já fez isso no vídeo anterior. Então, a primeira coisa que eu vou mostrar é essa sessão aqui de importar tomografia, onde foram criados dois novos botões, e para que serve essa parte? Você importa diretamente uma tomografia computadorizada, e o Blender, através do programa externo, faz a conversão da tomografia para um objeto 3D. Vou mostrar rapidamente como é que é. Primeiro você abre o diretório onde estão todos os arquivos da Icon, aqui tem 417 arquivos da Icon. Então, eu vou importar, aliás, vou setar onde é essa pasta, esse diretório, e em seguida eu vou clicar aqui em Convert Icon para 3D. E vou abrir o prompt aqui, o terminal, para que vocês possam ver o que vai acontecer. Ele faz uma seleção primeiramente do osso, depois ele faz a seleção da parte do mole, e importa para dentro do Blender, vocês vão ver que ele vai até já adequar o zoom da área de trabalho para esse modelo 3D que vai ser importado. Certo? Veja só, acabou de acontecer. Então, nós temos aqui o modelo, e o bacana desse modelo aqui é que ele já separou a parte do mole e a parte do osso. Eu vou ocultar aqui, para que vocês possam ver, a qualidade é bem interessante. Já é possível fazer todo o trabalho da osteotomia, ok? E resolveu um probleminha que a gente tinha aí na parte da conversão de uma tomografia computadorizada em um objeto 3D. Quem, principalmente, está começando nessa área, sabe que é bastante complicado a questão de você ter que abrir um programa externo, fazer a seleção da área de interesse, primeiramente os ossos, depois a parte do mole, né? E aqui a gente resolveu isso com um clique. Outra coisa que causava alguns problemas, principalmente para pessoas que tinham ou problemas relacionados ao sistema operacional, as configurações, né? Ou mesmo a ausência aí de um teclado padronizado no próprio notebook, para que você pudesse trocar os pontos de vista, no caso aqui, ó, frente, atrás, direita, esquerda, cima, baixo. Então, nós colocamos aqui esses comandos de zoom para que a pessoa possa ter acesso a esses comandos por aqui, né? Porque parece simples de resolver, mas era um problema constante. Então, nós conseguimos agrupar. E o bacana é que essa tela aqui de zoom, você pode deslocar ela para onde você quiser e ir acompanhando o passo a passo da cirurgia, né? Planejamento cirúrgico, deslocando aqui e sempre deixando próximo a sessão que você está trabalhando. Outra coisa, também a gente criou os botões de pano. Então, nós criamos aqui, ó, você pode ver. Também a questão do órbito. Você pode orbitar o modelo. Não é rotacionar, né? Lembrar que é orbitar para um lado e para o outro. Trocar também o tipo de visualização para perspectiva e ortogonal. E, claro, centralizar o zoom, que sempre é bastante útil neste contexto. Deixa eu ver mais o que tem de interessante aqui. Assim, tem essa parte da animação, né? Eu vou fazer uma demonstração aqui com outro elemento. Eu vou criar na cena aqui um cubo. E vou animar esse cubo, certo? Para vocês verem como é que está funcionando. Que é a questão da animação, que era muito difícil ensinar como inserir os keyframes, os quadros-chave de animação. E agora a gente colocou isso aqui. É bem bacana que você, por exemplo, criou um quadro. Aí você, veja só que aqui ele está no quadro 0 ou quadro 1, dependendo da configuração. A gente vai para o final e aí você pode fazer as modificações. No caso aqui eu vou mover, vou rotacionar. E aí a gente clica aqui, ó. Clicou, ele criou dois estados de animação da cena. Certo? E você pode alternar indo do início ao fim dessa animação e ver o que aconteceu. E claro, também você pode dar o play. Aqui ele está lento, porque estava com 250 frames. Mas, claro, você pode alterar também essa amplitude aqui da animação. Agradeço a atenção de todos. E a gente conversa assim que nós criarmos mais novidades. Um grande abraço e até a próxima.